Salve, salve galera, Ricardo Morado aqui com vocês, mais uma vez no canal do Simula! Senhoras e senhores, trago a vocês hoje como fazer uma Gunstock para os controles Touch. Segue aí pra vocês verem o que é. Segue aí pra vocês verem o que é. Por que a gente não tava jogando mais o Onward ou o Pavlov, essas coisas. E aí ele falou que ele fez uma Gunstock, falei cara, como você fez? Aí ele me passou, ele fez canos PVC, uma coisa muito barata que eu vou mostrar rapidamente pra vocês como vocês podem fazer a sua. Eu acredito que sirva também para os controles do HTC Vive, né, porque o problema é o tamanho aqui. Mas bora lá, vamos lá. Darlan, valeu aí, muito obrigado pela ajuda. Bom, uma das primeiras coisas que eu também tinha uma certa dúvida de como que faz pra tirar essa cordinha bendita aqui. Aí eu descobri que você puxa isso aqui, ó. Você tem aqui uma partezinha do controle, ó. Que você puxa. É chatinho de tirar, galera. Aí sai, ó, tá vendo? Por que que é legal tirar? Porque a hora que você for encaixar no caso aqui, no PVC, fica melhor. Senão ela fica saindo pra fora aqui e não fica muito legal, não. Bom, pra fazer esse carinha aí, você vai precisar de uma barra. Normalmente você compra ela com dois metros, né, do PVC de 40 milímetros. Pode ser o PVC branco. Então você vai precisar de duas unidades. Cortar ela ali. Eu cortei com 20 centímetros, pra ficar legalzinho aí. Duas de 20 centímetros. Uma com aproximadamente 15 a 12 centímetros, que é a que vai apoiar aqui no meu ombro. Uma de aproximadamente uns 6 a 8 centímetros. Vocês podem ver que eu cortei redondinho, belezinha, né? Esse aqui é o segundo que eu pretendo dar uma melhorada em umas coisas aqui. Duas curvas, né, 90 graus. Duas curvas, 45 graus. E um T. Então você pode observar aqui um T. Aí, o processo de montagem é simples, né? As duas maiores aqui no T. Dessa forma. Tá muito clara aqui, a luz tá muito intensa aqui. As duas maiores aqui no centro. A menorzinha aqui na parte de cima do T. Com uma curva dessa de 45. Então você vai encaixar um touch. Uma outra curva aqui de 90. Aqui. O seu pedacinho menor de 15 a 12 centímetros. Só pra dar um acabamento, outra curva aqui de 90. E por fim, na ponta aqui, uma outra curva de 45. Ok? Pra fazer duas unidades, que eu comprei peça pra duas unidades, eu gastei aqui na minha cidade 27 reais. Ou seja, é muito barato, né? E gastei 5 reais também numa fita aqui. Que no caso dessa daqui, eu segui a risca o que o Derlan fez ali. Eu passei fita isolante pra dar esse acabamento aqui. O que que tá faltando nesse cara aqui? Uma alça. Porque a hora que você tá lá, atirando lá, tá brigando com os caras, de repente você precisa tirar a arma, assim, que você vai pegar uma pistola, alguma coisa ali. E aí você tem que deixar ele solto aqui pra poder tirar os dois controles ali. Então os controles entram e saem com uma certa facilidade. Ó, como vocês podem observar aqui, ele encaixa. Aí se você apertar com mais força, beleza? Ele fica mais firminho ali. Se você não apertar com muita força, você tem a maleabilidade dele aqui. Então de repente, ó, é só uso de apoio aqui mesmo. Porque se você precisar tirar rápido, ele sai facinho. Mas a melhora, assim, é muito grande quando você tá trabalhando, né? Com fuzis ali, brincando ali com fuzil e metralhadoras, ela fica muito mais... Você tem um sistema de mira muito mais perfeito ali, digamos assim. Porque quando você tá usando os touches em si, e você tá aqui, né? É difícil de filmar essas coisas. Você tá aqui. Então de repente se a sua mão faz assim, a ponta da arma vai também. E pode acontecer. Porque aqui você não é muito perfeito. E além do que é a que cansa mais também. Mas aparece coisa tonta, mas não. Você ganha muito melhor foco com a arma. Você ganha melhor mira com a arma. Então realmente é algo que eu acho que vale a pena quem tem o brinquedo aí. Eu não testei com os controles do Lenovo Explorer, inclusive. Mas posso testar. Agora eu quero ver se eu faço alguma coisa, né? Nessa outra aqui. De repente eu vou fazer um corte nessa ponta aqui. Pro controle entrar e sair. Na verdade não é nessa, né? Seria na de 45 aqui. Fazer algum tipo de corte, alguma coisa aqui. De bolar, pra ele entrar mais suave e sair mais suave. Como eu passei a fita dupla face aqui em volta do meu ali. Eu tô sentindo que sem a fita, ele entra e sai mais suave. Então de repente é uma boa ideia, ao invés de deixar fazer isso aí, de repente pintar. Tô pensando seriamente na hipótese de pintar com sprayzinho preto. Ó, fazer colorzinho, fazer propaganda. Ó pessoal, espero que seja útil aí pra quem normalmente brinca com esse tipo de jogo. Tem o dispositivo aí. E é muito bacana porque o Darlan é um cara que eu não conhecia até, né? E ele veio pra nós, convidei ele pra vir pra comunidade nossa Brasil VR aí no Facebook. E ele veio e já trouxe como ele fez. E é uma coisa extremamente simples. Eu não sei se ele pegou a ideia de alguém ou se foi ele que bolou. Mas de qualquer maneira, eu aprendi a fazer com ele. Por isso, mais uma vez, os meus agradecimentos ao Darlan. Beleza? Gostou do vídeo, aquele joinha, compartilha pra galera ver. Volto na próxima. Fui!